Deu água na boca, essa coca x-cólogos. Quem fizer mais gol do meio de campo, bebe a coquita. Sem goleiro, galera. Imagina com goleiro. Imagina com goleiro. Ô, roubando a gente, ó. Chutando a frente, ó. Ó, pingou fora. O quê? Tem que bater na rede? Lógico aí. Isso aí tem que bater na rede, não vale pingar na azul, não. Errou? Ó, o cara falou que ia ser fácil, galera. Errou as três. Ele disse que ia ser fácil. Nossa, cara. Isso que é ódio do Aladim. Cara, aqui eu só ia fatiar. Pingou antes. Pingou antes de novo, cara. Ô, sem goleiro, Pepe. Um. Ah, não. Rui. Pega esse tutorial aí, galera. Pega esse tutorial aí, galera. Um. Toma. Não tem isso, Rego. Não tem. Dois. Errou. Uma chance pra cada um. Uma chance pra cada um. Nosso desemparte pra ver quem fica com a coca. Um, dois, três e já. Autorizado. Toma. Toma. Toma, Lado. É o homem, pô. Tchau. Muito obrigado pela coca. É nóis.